Bom, gente, graças a Deus voltou a luz aqui e eu venho agora com uma receita, é que me pediram para fazer um sabão bem potente, mas ela falou, eu quero que você faça um sabão potente com sabão caseiro. Para mim, o meu sabão caseiro já é potente, mas aí ela me explicou, eu quero um que dê brilho, eu quero um que seja bactericida, eu quero um que dê brilho no alumínio. Eu falei, mas eu já fiz esses dias, dois, que brilha o alumínio, que dão um brilho no alumínio. Então, ela me pediu, você pode fazer um com o seu e vinagre e botar uma glicerina? Eu falei, posso. Então, agora, eu vou atender o pedido da minha amiga, colega, que me pediu. Eu vou colocar aqui 200 ml de vinagre. Tá, eu já, o sabão já tá aqui raladinho. É assim mesmo, mais sabão do que vinagre. Fica assim, espumando. Tá? Eu coloquei errado, agora que eu tô colocado diretamente na panela, mas não tem problema. Eu vou transferir pra panela, porque a gente vai levar o fogo agora. É super rápido. Essa panelinha aqui já tá toda, que a soda me fez o fogo hoje destruído lá. Destruir, na verdade, não destruiu, né? Mas eu esqueci e coloquei a soda nela. Que, aliás, não foi só isso. A minha filha derramou. Eu comprei dois ovos. Ela colocou pra limpar a pia. Meus dois ovos de panela. Não, filhos. Tá? Tá aqui, gente. Ó, eu vou levar o fogo. Vou derreper. Você pode fazer a glicerina caseira. Você pode colocar a glicerina bidestilada. Eu vou colocar o açúcar puro. Tá? Eu vou colocar ele na hora que eu tiver. Ou melhor, eu posso pegar até agora. É até melhor. Eu vou pegar agora. Vou pegar o açúcar. Pessoal, vou poder colocar aqui pra vocês. Que a quantidade aqui é a mesma. Só que, aí, no caso, se fosse a glicerina, a gente teria que colocar 200ml de água pra poder transformar, tá? Eu não estou colocando. Mas, isso não significa que eu não possa vir colocar enquanto estiver lá no fogo. Tá bom, gente? Gente, estou sendo bem explícito que está com vocês. Vou levar agora, ó. Vou mexer aqui. É ruim quando a gente coloca assim direto, porque, se não tomar cuidado, aí, grusa no fundo da panela. Mas, ainda assim, eu prefiro fazer, assim, do que preparar a glicerina e tudo, tá? Eu vou levar lá e já volto. Vocês vão ver como é que é rápido essa receita. Bom, gente. Já está aqui, ó. Fica meio grossinho. Tá? Eu não coloquei água. Deixei só mesmo os 200g de açúcar. Ó. Fultando aqui. Não tem nada preso. Ai, perdão, gente. E agora a gente coloca nas forminhas, tá? Deus abençoe que... Acho que vou passar um pouquinho mais... Deixa eu ver aqui se precisa de óleo. Não, não tá não. Vem aqui. A impressão que dá é que separa, quando a gente coloca o vinagre, para de mexer. Né? Mas... Parece que fica meio talhado. Eu acho que vou fazer somente duas barrinhas. Isso. Se eu botar na outra, vai ficar bem pouquinho. Então, aqui está o nosso sabão potente, glicerinado. Como foi pedido. Me foi pedido. E eu tenho todo o prazer em atender. Tá? Mesmo explicando que eu tinha feito um brilho alumínio, tudo. Mas, eu acho que na verdade, ela não queria um brilho alumínio. Ela queria um sabão que contesse, ou contivesse, vinagre e a glicerina. Então, eu fiz com um sabor mais simples. Aquele que eu falei com vocês, que eu faço com detergente. Aí, não tem problema nenhum. Porque aí, é só acrescentar a glicerina e o vinagre. Tá? Vai ficar mais potente, realmente. Um sabão mais potente. Tá bom? Olha lá. Fez a separação pela glicerina. Isso que eu ia explicar a você. Estava esperando só, para poder explicar a vocês aqui. Vai fazer essa separaçãozinha aqui, por causa da glicerina. Tá? Assim como a gente faz o sabão vênish, fica aquela separaçãozinha e solta aquela aguinha. Pode ser que solte, como pode ser que ele venha ficar nessa cor aqui. Tá? Assim. Ou soltar essa glicerina. Por isso, ele deve levar um pouco mais de dias para secar. Mas, é um ótimo sabão, gente. Tá bom? Vou colocar aqui para... Tem que descansar. E vou partir para uma próxima receita para a gente. Tá? Tem muito pedido, tem que atender. Beijos. Até lá. Olá, gente. Estamos aqui com mais resultado de um sabão. Isso aqui foi um pedido que a pessoa me fez para eu potencializar o meu sabão. Eu falei para ela que já havia feito. Ela falou, não, acrescenta para mim. Não sei se ela queria fazer um teste, alguma coisa assim. Mas, eu fiz para ela. E ela pediu que eu acrescentasse vinagre e açúcar. Aí, agora, eu quero mostrar a vocês como ele fica. Tá? Porque tem pessoas que falam assim, Andréia, em cima ele ficou duro. Embaixo, eu acho que ele está mole. Não dá para ver. Aí, o que acontece? O que está embaixo, como ele foi feito? Com açúcar, isso aqui é glicerina. Se você quiser, ou se ficar mole, você pode guardar. Tá? Você reserva um pote e coloca. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer isso. Eu vou colocar a terra. A bacia aqui, ela é a melhor. Vou fazer isso aqui aí dentro. Aí, eu vou juntar essa glicerina. Tá? Então, vamos aqui. Eu vou ver se eu pego essa glicerina. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui, ó, gente. Vou até virar para vocês. Ó. Vocês vão ver que vai sair, ó. Olha lá. A glicerina. Não é para você jogar fora. Porque essa glicerina aqui, você vai poder usar um sabão. E o seu sabão não está estragado. Eu já fiz uma vez no outro sabão, só que eu não guardei a glicerina. Eu não guardei. E ele ficou muito bom. Então, se eu não estiver equivocado, eu fiz na cor azul ou verde. Tá? Aqui, ó. Glicerina. Não sei se está dando para vocês verem direitinho. Aí, ó. Ele está duro. Tá? E aqui você vai deixar ele mais tempo ainda para que você possa usar. Ah, André, essa potência dele saiu aqui embaixo, a glicerina. Não saiu nada, gente. Soltou a glicerina? Bom, soltou. Mas o sabão continua aqui. Aí você vem, seca direitinho, ó. Com todo amor, com todo carinho. Antes eu não sabia disso. Agora eu sei. Estou podendo passar para você que me pediu. Porque eu já fiz o sabão assim. Eu vou até colocar o link dele. aqui, para que vocês possam ver. Tá? Deixa eu colocar ele aqui em cima da taba. Ó. Para que vocês possam ver. E vamos tirar agora a glicerina desse aqui também. Tá? Lá. Listo. E a gente pode aproveitar. Então, Caíra, você me pediu. Não sei o seu nomezinho. Não sei, porque às vezes as pessoas não colocam, colocam pseudônimo, colocam apelidos, né? Mas eu fiz. E depois eu vou fazer questão de mostrar, quando ele estiver totalmente sequinho, tá? Ele está recente. A espumazinha que ele faz. A espumazinha que ele faz. Como ele lava. Tá bom? Como aqui você seca. Você deve ter um paninho melhor aí que o meu, né? Tá. O nosso sabão. A glicerina está aqui. A gente guarda e usa. E outra receita. E está aqui o nosso sabão. Potencializar. Como você me pediu. Tá? Ficou um pouquinho mais alto que o outro. Porque não tive como... Fazer a divisão correta da glicerina, né? Que, aliás, a separação ocorreu naturalmente. Não fui eu. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por você ter mandado essa receita. Porque assim eu também aprendi. Tá? E continue mandando receita pra mim. Tá bom? Vou ter o maior prazer em colocar no canal. Beijo. Amo vocês. Tchau.